Bom dia. Bom, vamos hoje a revisar uma técnica mais para o desenho dos algoritmos, que se chama Branch Unbound ou Ramificação e Poda. Bom, esta técnica é uma variante do backtracking. Na verdade, vamos dizer, agregar algumas condições adicionales ao que se viu no backtracking. Recordemos que a técnica do backtracking tinha como objetivo ir revisando os casos que se apresentam e ter uma validação desses casos. E se vai construindo uma espécie de árvore, e se faz um recorrido em profundidade. Se detectamos que, mediante essa ramificação, já não existe solução, então, simplesmente, fazemos um regresso, uma volta atrás, que se chama backtracking. Regresamos até o pai, o abuelo, e assim sucessivamente, todas as vezes que seja necessário, e continuamos com a seguinte rama. Bom, esta técnica de ramificação e poda tem essa mesma ideia, de fazer uso de um árvore. E, no, se utiliza bastante para problemas de optimização. Então, fazendo uso de um árvore de expansão, podemos analisar as possíveis soluções. Agora, a diferença do backtracking, que utiliza um recorrido em profundidade, este ramificação e poda, pode usar, além de recorrer em profundidade, pode recorrer por amplitude, ou seja, o ancho. Ou, usando alguma função de custo, que permite selecionar o nodo mais prometedor. Então, há três opções aqui, que geralmente se usam em ramificação e poda para desplazarse em um árvore. Pode ser, não só em profundidade, como o faz o backtracking, mas também pode ser também um recorrido em anchura, ou por amplitude, ou utilizando uma função de custo, que nos permite selecionar este nodo. Essa função de custo depende, pode ser o problema. Agora, em que condições adicionales se agrega ao backtracking para que se possa dizer que estamos em ramificação e poda? Quando utilizamos esta técnica, sempre definimos cotas. Você sabe que, a falar de cotas, pode ser cotas superiores ou cotas inferiores, não? Por exemplo, se é um problema onde tenho que minimizar, não? Então, defino uma cota superior, não? Digo, quero determinar o menor custo. Então, digo, tem que estar debaixo de 10. Menor ou igual a 10. Então, há uma cota superior. Busco apenas para menores ou igual a 10. Agora, se tenho que maximizar, não? Calcular a maior distância, não? Maior recorrido, não? Maior utilidade. Então, defino uma cota inferior, não? Busco o máximo a partir de 5 para cima, por exemplo, não? Então, defino uma cota inferior. Então, essas cotas que se definem, permitem que se possa eliminar. O que chamamos agora de podar, não? Podar significa eliminar uma rama, não? Se noto que essa rama não cumpre com a condição da cota, então, eu posso, eu posso eliminar e não reviso em toda essa rama. Isso permite que o algoritmo seja, pois, ou o conjunto de busca, não? Se reduzca, não? Então, a eficiência é melhor, não? En cuanto ao custo, não? Ou o custo temporal, não? Debido a que se está reduzindo o espaço de busca. Agora, uma das vantagens é que estes algoritmos podem paralelizar, não? É a dizer, trabalhar por diversas rama, não? E trabalhar, pois, de forma independente. Então, isso também melhora a eficiência, não? Mas, a diferença do backtracking, que tem já uma estrutura para, ou uma regla para todos os nodos, neste caso, precisa que em cada nodo se guarde a informação, não? Por exemplo, da cota, não? Que se vai tendendo. Então, se precisa um pouco mais de memória, não? Já que é um árvore no nodo, além de guardar o valor, deveria guardar também, por exemplo, o valor da cota. Então, para isso, necessito separar memória para gerar um campo mais, não? Bom, a ver, por que etapas se deve passar quando se fala de um algoritmo que está feito com ramificação e poda, não? Então, as três etapas por que deve passar é a seleção, ramificação e, finalmente, poda. Então, a seleção, consiste, dizem, extraer um nodo entre o conjunto de nodos vivos, não? Estamos em um árvore, e, no início, todos são, este, nodos, que, todos são possíveis soluções, não? Mas, quando a medida que se vai analisando, não? Porque, em função da cota, se vai podando. Então, os nodos vivos são os que vão ficando, não? Os que não foram podados, os que não foram eliminados, se refere, não? Então, o conjunto de nodos vivos, se elege uma possível solução, não? Um possível caminho, vamos dizer, uma possível rama por onde se pode seguir. Uma vez que se é elegido o nodo, de esse nodo se construem seus filhos, ou seja, se busca, não? Recorrer por seus filhos, isso se chama ramificação, não? Aqui, então, em ramificação se construem os nodos filhos do nodo que se foi selecionado na etapa anterior. Seleciono um nodo, então ramifico. Me vou por as ramas, não? Por os filhos. E na poda, uma vez que já entrei a elegir este, não? Ele é ramificado, então vou ver por que filhos posso ir, não? E, então, dependendo da cota, vou podando. Vou eliminando ramas, não? Os filhos, não? Para, com a finalidade de diminuir o espaço de busca e atenuar a complexidade. Então, seleciono, ramifico e podo. Esse processo, eu repito, entra em um buco, onde, novamente, tem que selecionar, mas, no conjunto de nodos vivos, ramificar e podar, e assim até encontrar a solução. Ou que se agoten todas as possibilidades e se diga, bueno, já se analizou tudo e não há, não? Não há solução, não? Então, eu repito o processo até encontrar a solução. Ou, este, agotar todas as possibilidades. E, depois, este, mostro aqui o pseudocódigo que deveria ter, não? Um problema que é resuelto mediante ramificação e poda. E, depois, este, agotar todas as possibilidades que deveria ter, não? E, depois, repetir até que a lista está vazia, não? Até que se tenha revisado, não? Ou poderia ser até que se encontre uma solução. E, então, este, começa a escolher o novo mais prometedor. Normalmente, o início é partir da raiz, não? E, depois, já, começar a escolher, não? O novo mais prometedor de acordo com a cota. Uma vez que se tenha elegido o novo prometedor, se generam os filhos. Se entra aí a analisar os filhos, e, bom, normalmente, tem que podar esse... Algum novo que já não se use. E, depois, para cada filho, fazer o seguinte, não? Para cada filho entrar em um buco. Já? E, depois, se o custo do filho é maior que o custo do melhor solução, não? Que se tenha até esse momento. Bom, isso depende, não? Se refere a que... Bom, se está minimizando, se está maximizando, este símbolo é maior ou menor, pode mudar, não? Bom, se está minimizando, se está minimizando, se está generando maior custo, então não tem sentido analizar em esse filho, não? Se poda, então, o filho. Se não é assim, isso quer dizer que o filho seria uma... Que provavelmente me dê uma melhor solução, então entro ao buco, não? De se não. E aí, se não é solução, não? Se esse filho não é uma solução, então se passa a lista de nodos, de nodos vivos. Se for a solução, não? Se é solução, então... Essa seria a melhor solução e se revisa a lista de nodos vivos, eliminando... Os que prometem algo peor, não? Então, em geral, este seria o pseudocódigo, não? Que deveria ter uma estrutura general, não? Que deveria ter um algoritmo que está resolvido por seleção e poda. Que deveria ter um problema que vocês já, em alguns, alguns, não todos, não, não todos, tem exposto. Que se chama o problema de asignação de tarefas, não? Se tem um conjunto de trabalhadores, vamos dizer, aqui os trabalhadores são A, B e C, não? Suponhamos que sejam A, B e C ou mais trabalhadores, não? E as tarefas de asignar são 1, 2 e 3. Não? Pode ser uma... Então, a ideia é asignar a um trabalhador uma determinada tarefa. E o que é o que há aqui na tabela? É o custo de asignar, por exemplo, ao trabalhador A, se assinou a tarefas 1, me custaria 10. Então, pode ser 10 soles, não? Por hora, já? Mas se o trabalhador A, se assinou a tarefas 2, me custaria 12 soles na hora. Se o trabalhador A, se assinou a tarefas 3, me custaria 15 soles na hora. E o mesmo com B, então a ideia é asignar uma tarefa ao trabalhador, de tal maneira que o custo seja mínimo, não? Se suponha que a cada trabalhador deve tocar uma tarefa, não? Por exemplo, aqui poderia ser ao trabalhador A, se assinou a tarefas 10, ou as, não? E ao trabalhador B, pode ser 11. E ao trabalhador C, pode ser 12. Não sei se é o mesmo. Ou, talvez, ao trabalhador C, se assinou a tarefas 1, ou seja, que me custe 8, nada mais. Ou, talvez, ao trabalhador B, asignar 11, e ao trabalhador A, talvez, asignar 15, não? Então, o algoritmo deveria resolver, não? Como deve ser assinado de tal maneira que o custo seja mínimo. Para isso, tem que começar a armar seu árvore e começar a definir, não? Qual seria a cota, por exemplo, inferior ou a cota superior, em este caso, se quer maximizar, não? E, a partir disso, começa a podar quando já supera a cota superior. Então, a ideia aqui é revisar este algoritmo, já? Outra vez, por dois pontos, não? Não sei, plantear e explicar o algoritmo. Usando de ramificação e poda para o problema de asignação de tareas. Agora, igual que no caso da classe anterior, temos, vamos colocar 50 minutos. Ok, a ver, alguma pergunta? Já são 11 e 40, então, 12 e 30, começamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ya, muy bien. Vamos a empezar. ¿Ya? A ver. ¿Quiénes han sobrevivido? até agora, a ver, aqui está, Almendrades, já, a ver, Almendrades, já, a ver, Almendrades, já, a ver, já, agora sim, já, a ver, já, 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 En este caso vamos a trabalhar com um valor ínfimo e supremo O qual o custo mínimo alcançable se vai definir como resultado de asignar a cada operário A tarea de menor custo, entre as quais ainda não foram asignadas E como custo máximo alcançable, o resultado de asignar a cada operário a tarea de maior custo Entre aquelas que ainda não foram asignadas Isto não se ajusta com os resultados que deu, mas nos ajuda a entender um pouco Temos três operários com três tarefas para asignar E o qual vamos a partir do seguinte Vamos a estabelecer este novo raiz E a partir de aí vamos a apresentar três possibles soluções Que nos indicam para asignar ao operário, neste caso ao primeiro operário Asignando a primeira actividade O qual nós trabalhamos como um vector seria o 1, 0, 0 Para o primeiro caso O qual tem um custo de três Que nós chamamos um custo real E um custo... E para o segundo caso seria, se cogemos a segunda actividade Um custo de cinco E para o terceiro um custo de um Se decidimos trabalhar com a primeira actividade Vamos a estabelecer os custos mínimos e máximos Em este caso, se tomamos este primeiro O sea, trabalhamos com isto de cá Para calcular o custo mínimo Seria em base a os seguintes Tanto para o mínimo como o máximo Então, as seguintes tarefas que ficariam seriam a dois e a três E de as quais temos que o mínimo O sea, o mínimo seria usando Se nós usáramos este cinco e este seis Nos proporcionaria o mínimo custo Cinco mais um, seis E com o terceiro que teníamos Já temos o mínimo acumulado E algo similar para o máximo Se nós escolhemos Já havendo escolhido o terceiro As seguintes as actividades B e C Como máximo nos daria Utilizando este 10 e este 5 como custo 10 e 5, 15 Más o terceiro que teníamos Tendríamos o custo de 18 E em base a isso Este Trabajaremos o seguinte nivel Já com a primeira actividade Tomada por o trabalhador A Com o custo de 3 Vamos a calcular o custo real Para esta segunda actividade En este caso Este, vemos que se Algo similar Se nós tomamos o custo de 10 O custo de 10 O custo de 10 Para estabelecer o custo mínimo Seria em base a os anteriores 8 mais 1 Seria o mínimo 8 mais 1, 9 Más o 9 Que teníamos Nos daria 18 E como máximo A ver Para el caso de acá Ah ya Disculpen En este caso Este Para Nosotros escogemos Este segundo El 10 Pero con El costo real De 3 que teníamos Nos daria Un resultado de 13 10, 10 Y 3, 13 Como custo real Y en caso Decidiéramos usar Este 1 Para la siguiente actividad Nos quedaria 3 y 1 4 4 como custo real Ya teniendo Estas dos Posibilidades Algo similar Procedemos a calcular El costo mínimo Máximo El acumulado Bueno Hasta ahí He hecho El análisis Profe No La verdad que no No he avanzado Algo más Pero más o menos La idea ya Después de haber Elaborado en papel Me quedó un poco Más claro Esa parte Ya ok Claro La idea es Ir más o menos Seleccionando Del primero ¿No? El 3 Y luego Lo que queda ¿No? Claro Las otras opciones Que tiene Ir acotando Si Un poco más Es lo que he podido ver ¿No? O sea De esa manera Ya 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 está bien Vamos a ver Como lo ven Los compañeros Ya Ok Ya no A ver Vargas Vargas No está listo Ya Ventosilla Ok Ok profesor Voy a Compartir pantalla A ver Do A CIDADE NO BRASIL 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 E já, professor, isso é o que eu posso encontrar. Já, já, então, já, claro, aí está a ideia, não, de... buscar, não, qual seria, este, o mínimo possível e isso me permite ir acotando. Já, já, vamos ver como o han visto os demais, vamos ver, agora toca... que falta, já, colca... Sim, professor, agora vou compartilhar com você. A ver. Se pode ver, professor? Sim. Isto foi o que eu encontrei, é um pseudocódigo. A cada nodo se le crea, se crea a estrutura com seus atributos, o nome do trabalhador, o número do trabalho, o nodo padre e o custo. Estos nodos estão, como disseram meus companheiros, em um árvore, onde a raiz não apunta nada, e seus filhos são todos os nodos. E o filho de cada um dos dos, são todos os nodos menos o que se escolheu. Menos o mesmo. Então, se tem os nodos 1, 2, 3 e 4, o filho de 1, 3 e 4. Então, todos menos ele. E assim se faz para cada trabalho. Todo o nível do árvore é um trabalho. E aqui se define que para encontrar o mínimo custo, como disseram meus companheiros, no primeiro nível se encontra o mínimo, o nodo de mínimo custo. Por isso é a função list, que é o que nos vai devolver esse nodo. E o imprime. Logo, utiliza uma lista add, que adiciona todos os nodos a uma lista de nodos vivos. Em este caso, se fosse 1, 2, 3 e 4, e o que fosse elegido como mínimo fosse o 2, então os nodos 1, 3 e 4 ficariam como vivos. E o padre seria E. E isto se aplica recursivamente, porque é um guai, até que já não quedan mais nodos. E assim haia o mínimo. Obrigado, professor. E aí, ok, este é a Colca. Já, a ver, alguém mais? Já, então eu vou apresentar o que vão fazer este... para a... para a... Siguiente semana. A ver... No, vamos lá. Tá bom. Vamos lá. 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 Aqui está, dizem que resolva os problemas por backtracking, 8 pontos, 8 pontos, resolva os problemas de ramificação e poda. Aqui tem 5 problemas, 5 problemas, aqui sim vamos a asignar, porque se não pode ser que resolva um todo. Vamos ver como asignamos, todos os dois já abertos, não há 5 problemas de cada um, então vou asignar, vamos ver como está esto, aqui está, vamos ver si queda, esto lo pueden gravar também, no? O 1 seria Almendrades e Campos, o 2 seria Serna e Cruz Coro, o 3 seria Guevara e Palacios, 4, Vargas, Ventosilla, de esos 5 que há aí, 5 problemas que há que revisar, seria assim, não há 5, vera e violeta. Bom, e nos queda ainda, Ayacolca, Ayaranga, então vamos asignar assim, ah, Ayacolca, 1, Ayagui, 2, Ayana, 3, no? Ayaranga, 4. Aqui está, então este é tanto para o lunes, para o lunes é de backtracking, no? E para o lunes é de backtracking, no? E para o lunes é de backtracking, no? A ventosilla, no? A ventosilla, no? A ventosilla le está tocando o 4, então a ventosilla abre aqui o 4, o 4, o 4 qual é? Ah, o 4, a ventosilla seria, de acordo com o documento, a ver... Profe, disculpe, no, no se ve esa pantalla. Ya, sí, voy a compartirlo. Voy a compartir, a ver... Presente no está en toda la pantalla... O este, no? O este, no? Y ahora... Por ejemplo, a ventosilla, no? Voy a poner un ejemplo, claro, a ventosilla que le toca 4, ventosilla abre y dice, Ayarra, 4, entonces me toca Sudoku. Sudoku con backtracking. Y la coloración óptima de rectángulos con ramificación y poda. No? Eh... Así, no? A... Ayacolca, por ejemplo, le toca 1. O sea, Ayacolca va a hacer este, el problema de los cuadrados mágicos con backtracking. Y va a hacer el problema de la mochila con ramificación y poda para el jueves, no? Ya, eh... ¿Qué es lo que debemos hacer ahí? Explicar, no? Eh... Explicar, como hemos estado haciendo, no? El algoritmo, el problema, el algoritmo, este... Ehm... Ehm... Ver este... Código... Y la complejidad. ¿No? Esas tres cositas, no? Ya... A... A ver... Está claro. Alguien más va a presentar, este, la solución. A ver si han unido algunos más. Verá. No, profesor. Ya... Brando. Ah, ya... Vargas. No. Ya, entonces, ¿alguna pregunta sobre la... Lo que estamos dejando para la siguiente semana? Está claro. Lo de la siguiente semana. Ah, profe, disculpe, este... Índice cuadrado mágico. Ah, sí. Bueno, no, no, no la he buscado, pero más o menos a qué, a qué hace referencia, no? Ah... Bueno, de repente hay varias, hay diversidad, no? En todo caso. El cuadrado mágico, este... Si tú revisas, dices, eh... A ver... Cuando las... Cuadrado... Mágico. ¿Lo estoy presentando? No. No, ya dejé de presentar, no? Es cuando se cumple que la suma en las filas... ¿No? Y las... A ver, un segundo... Ya, a ver... Aquí hay uno. ¿No? Eh... Este, por ejemplo, es un cuadrado mágico, supuestamente. No, la idea es completar, no? Si es un cuadrado de tres por tres, completar de tal manera que la suma de filas, por ejemplo, cuatro más nueve más dos... ¿Cuánto es? Eh... Trece, quince. La columna, dos más siete, nueve más seis, quince. O sea, la suma de filas y columnas, inclusive diagonales, no? Cuatro más cinco, nueve más seis, quince. ¿No? Ya, ya, ya. Y hay una estrategia para completar eso, no? Con esta técnica. Entonces, por ejemplo, la solución así, informal, nada más es ampliar las... Aquí tenemos una figura donde se amplía tres arriba, tres abajo, como una especie de rombo e ir completando, no? Pero hay que ver cómo se aplicaría esto en la técnica que se pide, no? ¿No? Usando backtracking, dice. Ya, ¿alguna pregunta más? Ah, ya, por alumno, eh... Por alumno serían, lo que más o menos hemos dado, este, unos veinte minutos por cada uno aproximadamente. Algunos un poquito más, un poquito más, la idea es que alcance para todos, no? Pero un promedio de veinte minutos. Y las notas del parcial, ya, este, si ahora lo termino, hoy día debo publicarlo, no? Para que ya lo tengan. Ya, no, no, ok. Ok. Ya, entonces, este, nos vemos el día lunes. Ya, cuídense, por favor. Ya, cuídense, por favor. Y, por favor. Ya, cuídense, por favor. Ya, cuídense.